Meu amigo da TVC Futuro, já vamos para o segundo tempo entre PS3, Red Bill 2, aqui na tela da TVC Futuro. Aqui na semifinal da Copa da Arena RP. Galera, todo tá sendo barulho, Red Bill, chega ali, defende o goleirão, gozalho, toma ele de chute na cara. É bonito, tem que ficar aí não, aí já atrapalhamos. Sérgio Cabeção vem batida, bateu pra fora. Ei, artilheiro Brad, ei Brad. Aqui o Brad fazendo gol pra Boringa. Olha só para a Tereza Cristina, ela que é fanzaça da fera Boringa. Tu é doido, é Tomás. Aqui a Boringa, filmando o Brad. É, filmando em HD. Denis. Ei Brad, olha pra cá. Chega ali, mirão. Denis de novo. Denis fazendo a proteção ali, dois homens na marcação, saiu ali. Foi puxado pela fralda, o árbitro vai lá e marca a falta. Falta ali para o time do PSI. PSI que vai chegar na sua segunda final consecutiva. Mas vamos para toda a galera que está aí acompanhando os redores aqui da Arena Repetidora. Falta bem de Gonzalez para o time do PSI. Bola vem do primeiro, tira aqui o goleirão Biel, quase, quase perde a cara. Estourou os rins. Marco já. Ei, goleiro, estourou os rins, hein? Aqui o Brad, galera. Foi dois gols para o Brad. O Brad, defende ali, Gonzalez, bateu errado, tira, Dandão. Brad, olha pra cá. É, bonita, cala aí, está tapando os vídeos. Está tapando. Chega de nisso. Zina, toca no meio. Dandão, abre aqui com camisa 10. O craque do time a fera, Biel. Dribla um, dribla outro. Mostra muita habilidade, Biel. Toma ele de chute por trás. Olha lá e vai lá e marca a falta. Falta ali para o time do Red Biel. Já cobrado. O hábito vai lá e paralisa o jogo. Sombento da Paraíba com esse grande clássico. Biel bota muito a vela acertando e a bola vai saindo ali. Tira demais para a Lenda Gonzalez. E a Lenda Gonzalez ali fazendo o cero, vencendo o jogo. 3x2 é o placar do jogo. Vim, bola para. Defende aqui o goleirão Biel. Goleiro para goleiro. Tem empresta aqui o time do Red Biel. Biel pediu, recebeu. Sobe de cabeça a bola, vem ali no primeiro. Pode tirar a Lenda Gonzalez. Completa a Miltu, Biel. Dandão bateu ali na frente. Alugou, alugou, alugou. Gol! Foi, foi, foi ele. Dandão, craque de camisa número 24. Empata o jogo aqui na Arena Repetidora. 3x3 é o placar do jogo. Que jogaço na tela da TVC Futuro. É Copa da Arena Repetidora. Organização verminoso. E o Joy. Olho da Barbie, bateu o rasteirinho. Pressão total do Red Biel. Chega, Tomás. Toma, Red Biel, quando é pronto a bola vai fodir, mas vai saindo. Ei, Tomás. Tem que começar daqueles gritos, pô. Cai em grosso esse cara. Tira ali e sai de cabeção. Vai saindo ali, lateral. Lateral ali para o time do Red Biel. Biel que vendeu 15 cabras para pagar os jogadores, galera. Bola só para o Luidgui. Lá de Cascavel. Tem Cascavel no Paraná e tem um Cascavel no Ceará, galera. Eliseu Souza. JR Montagens. Acupando esse grande clássico ao vivo. No canal do Bora Biel. Galera que quiser me seguir, está aí o meu Instagram. Esse daí do primeiro comentário. Eita, doente. Chega, Fred. Olha aí, Tomás. Ele ficou na pra fora. A bola vai sair dali. É lateral para o time do Red Biel. Impressão. Dandão. Joga aqui, defende aqui o goleirão. Goleirão Biel. Biel joga lá na entrada da área. Sobe ali o Buzul. Vandresso. Tomás. Mirão. Tentou bater de primeira. Chega ali, Denício. Toma ele de murro na nuca ali. O árbitro vai lá e paralisa o jogo. Foga ali para o time do PSI. 3 a 3. É o placar do jogo. Ei, Brett. Faz mais um, Brett. Bola, Zamparo. Tiago Sata pedindo um beijo da Boringa. Beijo, meu amor. O Tiago Sá. Tiago Sá. Ele falou que ia casar contigo, Boringa. Nossa casa. Não parte com o civil. Vamos, porra. Bora, Zé Fulô. É, foda ali, vai no time do PSI. Ajeitou o Paulinho. Batou o Alô Monsplote na barreira. Biu. Vem batido direto. Bateu forte demais. A bola vai sobra no gol da Lenda, Gonzalez. Ali a Lenda. Joga aqui dentro da área. Sobe de cabeça. Défego de goleirão Biel. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. O PSI 3x3 é o placar do jogo. Acabando assim. Vamos para as penalidades. E bola aqui no primeiro. Pó, subiu. Vanderson sobe, sobe muito e joga pra fora. Dandam, toca no meio. Daniel Sam. Biu. Toma de bicuda. Tira mais uma, Daniel Sam. Olho da Barbie. Chega na marcação dele ali. Kiki Budowski. Denilson. Kiki Budowski de novo. Bateu, Biu. Bateu forte demais. A bola vai saindo ali. Tira de merda para o Lenda do Gonzalez. Tipo do Gonzalez que é o atual campeão aqui da Copa da Arena. Gonzalez joga aqui. Tira Sérgio Cabeção. Tira mais uma, Paulinho. Disputa corrida ali com o Mirão. Melhor para o Paulinho. Melhor agora para o Mirão. Evando guarda. Bate no primeiro pau. Tira, Buzul. A bola vem aqui na entrada da área. Sobe aqui o goleirão, Biel. Então mais. Um alusão para Karen. Lá no Sonrock. Um alusão para o Manu. Um alusão para o Matheus. Um alusão para o Israel. Galera que sempre acompanha ao vivo a TV e a TV em futuro. Vamos lá para a mulher do Biel que está acompanhando ao vivo esse grande clássico. Bora, mulher do Biel. Ela que está ao vivo vai acompanhando esse clássico aqui no Instagram do Bora Biel. Vamos lá para o Edgar Júnior. Chega na voadora ali, Dandam. Hamilton. Demora muito. Bate, bate para frente. A bola cai no pé do artilheiro. Kiki Bouldowski. Dominicano está ali para cima do Biel. Daniel Sanches. Chega as encobadoras de Bisco. Está abrindo lá do outro lado com o Evandro Guarda. Você está avante do time. Tem tudo. Chama ali Kiki para dançar. Evandro Guarda. Mostra a habilidade. Bateu. Bateu o Fraquinho. Defende o Gonzalez. Vandresso. Toma ali para cima do Itabab. Chega na voadora. Outra volta ali para o time do Red Biel. Bred. Olha para cá para a câmera HD. Ronaldo R7 acompanhando esse grande clássico ao vivo. 3x3 é o placar do jogo. Estamos aqui com 7 minutos desse segundo tempo. Galera lá de Aracruz no Espírito Santo. Não perde o jogo. É a fera rique. Lagodau. Passou rápido aqui o comentário. Até que impressora também. Agora ao vivo esse grande clássico Santiago Guerra. Não perde o jogo na tela da TV sem futuro. A bola vem ali forte demais. Vem no segundo pau ali. Evita a saída ali. Zezinho com o medão de Biscoito. Domina. A bola vem no primeiro pau. Tira ali o centroavante. Bil. Domina errado. Chega ali Tomás. Atropelou o Kik Budavski. Denilson vem batindo. Bora Bil. Bora Bil. Bil que compra e vende animais com baixa qualidade e preço excessivo é com o Bil. Pague três e leve um só na Black Fraude do Bil. Animais que custa mil reais. Bil baixou o preço. Agora está custando dois. Bola ali para o time do PSI. A bola vem rasteira. Toca errado o Denilson. Paulinho bate de canhota. Sobe Bil. Olho da Barbie. Mirão. Paulinho chega na voadora. Olho da Barbie de novo. E o Bil tem jumento para vender galera. Jumentinho de baixa qualidade. Subiu Zezinho. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Zezinho com medo de biscoito é o nome dele. É vira, vira do time do Red Bill para cima do PSI. 4x3. Tome, Nidinho. Deixou de por trás ali. Denilson perdeu a cabeça agora. Foda ali para o time do Red Bill. Red Bill que vai chegando a sua primeira final na história. Dez anos de derrota. Sobe Berinho. Salve errado. Vandesso pode vir. Batida. Batão. Tira aqui Tomás. Raílton Silva torcedor lá da Arábia Saudita. Agenou chamando a boringa de rasga mortais. Está aqui ela. A bola vem no primeiro pau. Tira. Sai de cabeção. A bola vem aqui na área. Tira. Kiki Budosso. Daquela cochilada. Gira para o lado. O mundo está se acabando. Aí o hábito. Deixa o jogo seguir. Amilton. Sai com a bola aqui tudo ali. A bola vai diretamente lá nos braços da lenda. Não está valendo nada. Chico Paulo também agulando esse grande clássico. A bola vem no primeiro pau. Tira Sérgio Cabeção. Daniel. Leva no braço. Chega Denilson. Chega atropelando. Toma de chute na perna. Tira Bill ali o hábito. Vai lá. Paralisa. Joga cartão amarelo. Para o Binho. E para o Zezinho com a bola de biscoito. O hábito é bom. O hábito é entumando. Redes. Do jogo. O jogo segue banalizado. Bola ali embaixo do time do PSI. Que segue entumando. Uma sacolada por 4x3. É semifinal da Copa da Arena. Buzo. Abriu do outro lado aqui com o Paulinho. Pode vir batido. Bateu. Tira o goleirão. Vem batido. Bateu. Bateu para fora. Felipe da Silva. Mandando um beijo de língua para a Boringa. Ele está com raiva dele mesmo Boringa. Ai. Que isso mora. Chega na gruta velada ali. Bateu. Vai lá. Paralisa o jogo. Daqui a pouco galera. Muita chuva aqui. O tempo completamente fechado. Muita chuva aqui na Arena. Pode atrapalhar o clássico. Kiki. Chega na bicicletada. Tira Bill. A bola cai lá no pé do... Não Boringa. Cai lá no pé do Boringa. Boringa sente um pouco da pressão. Então Boringa anda para o mato. O jogo já está valendo. Vai Andressa. Começa mais atrás. Buzo. Vem bola para. Defende o goleirão Biel. Ei Boringa. Charles Santiago. Ai o Boringa até é manco. Max Duarte. Também aqui por não vivo. Time do Bill segue vencendo galera. Segue vencendo por 4 a 3. Time do Bill que joga de preto. Bola que ela é no pé do Buzu. Gotenks até agora não pegou na bola. O jogo já está acabando. Nem pegaram. Chega por baixo ali. Segue o cabeção. Bola vai sair dali. Lá está na barra. Time do PSI. E bola para a área. Muita demora do PSI. Perdendo o jogo e fazendo cera. Bola vai aqui no segundo pau. Chega Daniel Sam. A bola vai sair dali. É esse canteio. O jogo é bom galera. É só bate-boa. Que é semifinal aqui na arena repetidora. Mirão ajeitou o olho da Babi. Pode vir batida. Tocou de novo com o Mirão. Tabela ali o time do Red Bill. Mirão bate de canhata. Bola explode. Nasagui vai sair nesse canteio. Muita reclamação ali para cima do árbitro peroba. Guaraciaba do Norte. Ligando a nossa batalha galera aí. Guaraciaba do Norte. São Benedito. Ibiapina. Ubajara. Tianguá. Viçosa do Ceará. Croataipu. Ipoeiras. Carnalbolta. Olha a rapaziada aqui das redondezas. Acabando esse grande clássico. Mirão. Joga no segundo. Pó subiu o Perim. Mandou. Mandou para fora. Tem que apanhar de cinta. Fera Berim. Joga aqui na frente. Tira mais um zagueirão. Camisa 10. Berim pode dar outro bicudo para o mato. Chega. Chega a bobaixa ali. Paulinho ganhou falta ali o time do poderoso Red Bill. 13 minutos de jogo nesse segundo tempo. Time do Red Bill chega aí. Chega na sua primeira final da história. E com isso galera. Tem promoção lá no site do Bill. Sobe Tomás. Daniel sai e deixa de novo ali o cotovelo na cara do Tomás. E bola para. Tira ali os dez recobedores de biscoito. Dandam. Camisa 8. Levanta a cabeça e joga lá na frente. Joga errado. Paulinho. Bate aqui para a entrada da área. Tira mais um Tomás. Daniel Santos. Cuida ali com o Bill. Bate de canta. Outra bola vai saindo ali. Outro tiro de medalha para a lenda, Gonzales. Vamos para o Abner. Alguma coisa. Abner. Gabriel passou rápido aqui o comentário. Bora, goleiro. Fica fazendo será não? Cassio Miller também a goberna ao vivo esse grande clássico. Galera de Santa Quitéria no Ceará. Que não perde o jogo aqui na tela da TV. Esse futuro em parceria aqui com o canal do Barobinho. Mirão. Dominou. Tocou no mais assim. Comandou de biscoito. Bate de bicuda. Chegou. Passou. Pressa. Um tanto do Red Bill. Danielson bateu. Tira ali a zaga. Milton. Ele que bate firme. Bateu de novo. Tira mais uma zaga. Dandam. Andresso. Passou. Toma de chute na perna ali. O árbitro vale. Marca foda para o time do Red Bill. Ei Maracujamu. Chapa e sai direito. Bola ali para o time do Red Bill. Foda benigosa. Olho da Barbie. Joga lá na frente. Tira ali Mirão. A bola vai saindo ali. Tira o de meta para a lenda. Gozales. Vai acabar o jogo e o Gotenks não suou nem a língua galera. Ali ele a fera Gotenks na fusão errada. Gozales. Joga aqui na área. Tira mais uma bia. Tira errado. Vamos ver. Passou. Tira Tomás. Hamilton. Buzu. Dandam. Hamilton de novo. Jogo é bom. Olho da Barbie. Levanta a cabeça. Bota a berna para correr. A bola corre e vai saindo. Ei B. É o bia. É aqui a bola cara. Está de mão. Aí a fera. Hamilton naquelas instruções. Um maitá lá no Amazonas. A culpa ao vivo esse grande clássico. Tomás. Passou. Ganhou ali Danilson. Rouba o Mirão. Danilson chega ali atropelando ali. Outra cotovelada ali. Muita reclamação. O Mirão foi puxando pelos cabelos. O hábito vai lá. Paralisa o jogo. Tu já marcou o Bil. Reclamou da cartão pra ele. É com medo do Bil. É, pera. É, Maracujamuxo. Avento. É, está com medo do Bil. Moisés Melo Lucas. Ricante. Aqui a fera. O Brad Cifra lá perde o aposento. Bil joga ali na frente. Tira ali a Milton. Chega, turma. E bateu. Bateu pra fora. O time do Bil já está desafiando os outros times pra grande final. 17 minutos de jogo. O time do Bil segue vencendo por 4x3 aqui. Na semifinal da Copa da Arena. Repetidora. Vem bola pra área. Dandão. Joga forte demais. A bola fica lá no Mirão. Sobe de cabeça. Tira Paulinho. Danielson. Olho da Barbie. Puxa ali pra perna direita. Começa mais atrás com o Bil. Toma ele de bicuda. Passou. Tirou a lenda. Gonzalez. E lá vem. Batiu. A bola explode no poste. Repressão pra cima do time da lenda. Sobe de cabeça. Olho da Barbie. Joga pra escanteu. É escanteu ali pro time do PSI. Bil que tomou 4 comprimidos da pressão. Tá muito nervoso ali que come sal. Pra baixar a pressão. Subiu de cabeça. Que mudou, Miski. Vai no quinto andar. Dando um trabalho pra zaga do time do Red Bil. Amilton. A bola vem aqui no primeiro partida, Bil. Chega ali. Buzu. Chega na voadora. Bateu. Tira o Zezinho com o pedaço de biscoito. A bola caiu de novo no pé do zagueirão. Buzu. Bateu. Bateu. Bateu mascado. Zezinho. Toca no meio. Mirão. Chega, Daniel. Denilson. Buzu. Mirão. Roubou. Ali, Mirão. Cara, cara, com o Buzu. Vai, garoto. Pra cima dela. Pra cima dela que eu quero ver. Denilson. Denilson. Camisa 4. Chega, Mirão, na marcação. Puxa pro lado. Puxa pro outro. Faz falta. O hábito de jogo seguir. O mundo tá se acabando ali. O jogo tá valendo. Gotenks. Zezinho. Mirão. Chega na voadora. O jogo é bom. Denilson. Outro carrinho na perna ali. Outro cartão amarelo. Cartão vermelho ali para o Denilson. É, Zezinho. E se lascou. Vai expulsar ali a velha, Denilson. Denilson. Vai expulsar ali, Melão. Para o Mirão. Que quase fratura a perna. É jogaço, galera. O jogo é essa de fazer acompanhar o vivo na tela da TVZ Futuro. Paticão. Tô me agulhando ao vivo. Júnior Batista. O jogo tá 4x3 para o time do Red Bill. Red Bill que joga de preto. De vermelho o time do PSI perdendo o jogo. Sexta-feira vocês pegam quem, Rato? Sexta-feira, galera. Tem mais. Sexta-feira vai ser no Instagram da TVZ Futuro. Beleza? Sexta-feira tem a outra semifinal. O Cuiapá. O time do Cui. Contra o time do Joy. O Falência. Gabriel Adriano. Também agulhando ao vivo o Victor. S7. Falta bem negócio ali para o time do Red Bill. Já tá autorizado. A bola vem ali na frente. Tira ali o zagueirão. Paulinho. Vandresso. Disputa a corrida ali com o Dandam. Bate, bate pra frente. Berim. Domina. Chega Paulinho. Pode bater no gol. Bateu errado. Daniel San. O Daniel ainda não acertou. O Cetão. Bateu aqui na frente e defendeu o goleiro Miguel. Ei, Kit Bengala. Tá aí pra servir de enfeite, é? Quem que mudou isso que ali? Ei, Kit Bengala. Toma o sol foi pra desolver. Chega, chega, viu? Joga pra novo lateral. Lateral ali. Para o time do PSI que tem pressa. Já chegando aqui no finalzinho de jogo. Tira, Mirão. Evando guarda. Bota a velocidade. Vai, garoto. Pra cima dele. Pra cima dele que eu quero ver. Toca totalmente errado ali. Rafael Evando guarda. Dandam. Tocou no meio. Zé se incomodou de biscoito. Crack. Evando guarda de novo. Bateu. Bateu pra fora. Bate longe, longe do gol do do Leirão Gonzalez. 20 minutos desse segundo tempo. Chega ali, Vandresso. Bate cruzado. Tira o olho da Barbie. Dandam. Toma ele de bicota pra frente. Lateral. Tiro de meta. Já cobrado. Tira mais um olho da Barbie. Feche gobe. Paulinho. Vandresso. Toma ele de caneta ali pra cima do Dandam. Foi puxado pela cueca ali. O hábito vai lá e marca falta. Cueca rasgada. Gil, se é alguma coisa pra só dar aqui o comentário. Guaçu. 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 Guaçu não viu. Guaçu para a Fera Márcio. Que não perde o jogo na tela da TVC Futuro. Guaçu para o Joãozinho Lucas. Ah, Buzo. Mandando um beijo de língua para o Bil. Ui. Bobiel. Bobiel. Galera, o time do Polinésia já foi eliminado. O time do Polinésia. O semifinal hoje. A outra é... Vai. Buzo vem batida. Tira aqui a Fera Tomás. Outra semifinal sexta-feira. O jogo segue 4x3 para o time do Red Bill. Que segue vencendo o jogo. Pode chegar na final. É o último lance do jogo agora. Já passamos aqui dos 20 minutos. Toma por conta da arbitragem. A bola vem no primeiro. Paul tira aqui. Fim de jogo. O time do Red Bill chega na sua primeira final na história. Vence por 4x3 o time do PSI num jogaço que você acompanhou aqui no canal do Bora Bill. Gotenks na fusão errada. Sai ali como o artilheiro isolado do time. Não pegou na bola. Ali a Fera Gotenks na fusão errada. Valeu, galera. Valeu, valeu. TVC Futuro. Onde o futuro é a morte. Até nunca.